Lá iá, lá iá, lá iá Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber, pois não soubeu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim Eu tiro isso por fim Vivo doido a sofrer Ai, quem me dera a voltar Pros caços do meu xodó Saudade assim faz ruer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cruzado Saudade, meu remédio é cantar Lá iá, lá iá, lá iá 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 Ai, quem me dera a voltar Pros caços do meu xodó Saudade assim faz ruer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, 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 lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá